O que seria do mundo sem as abelhas? Tem ideia ou não? Hoje você vai entender a real importância desse pequeno inseto voador que quando pica alguém machuca de verdade. Mas você vai entender que sem as abelhas, nós humanos e muitos animais não conseguiríamos viver. A abelha é tão importante que ela ganhou um dia próprio. Ou seja, dia 20 de maio é o dia internacional das abelhas. Muita gente não sabia dessa. Tá, vamos entender então o primeiro ponto de que mostra que as abelhas são realmente essenciais para a vida na Terra? Bom, o primeiro ponto envolve a produção de alimentos. As abelhas são responsáveis pela polonização de cerca de 90% das espécies de flores silvestres e 75% das plantações de alimentos. Sem elas, nós teríamos um colapso natural. Então, sem as abelhas, nós não teríamos condições de ter frutas, vegetais, plantas e verduras. Não teríamos quase nada para comer. Segundo ponto, problemas na cadeia alimentar. Se já estamos dizendo que nós teríamos dificuldade para ter vegetais, verduras, frutas e legumes, agora nós teremos problemas também com a cadeia alimentar de outros animais. Como, por exemplo, os bois. Ah, os bovinos. Isso porque os bois, os bovinos, as vacas e tudo, elas geralmente comem alfafa. Isso porque a alfafa é polinizada pelas abelhas. Isso também muita gente não sabia. E sem alfafa, os bovinos não comem. E se os bovinos não comem, não tem boi nem vaca por aí, o que vai acabar com o leite e com a carne bovina. Terceiro ponto, afetaria a economia. Isso porque as abelhas têm um papel fundamental na economia mundial. Isso por conta da importância do seu papel na agroindústria. Quando elas estão presentes em plantações, resultam em maior eficiência natural para o desenvolvimento da área. E o seu mel é também de suma importância para o mercado mundial. E pra você ter uma ideia, só em 2020 o Brasil exportou cerca de mais de 100 milhões de dólares em mel. Além dessas que eu citei aqui, existem diversas outras razões que mostram que sem as abelhas, nós seres humanos e muitos animais não teriam menor condição de viver. E a má notícia é que as abelhas estão começando a ficar extintas. Olha um alerta de preocupação para o futuro aí. Olha um alerta de preocupação para o futuro aí.